Os países do G7 pediram nesta sexta-feira que a Rússia estenda o acordo sobre as exportações de grãos ucranianos, que está previsto para expirar em 19 de novembro. A informação foi passada por um diplomata dos Estados Unidos que fez a declaração a repórteres à margem de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores das sete economias mais ricas do mundo em Münster, na Alemanha. Ele explicou que os países do G7 apoiaram em particular os esforços do secretário-geral da ONU, António Guterres, para convencer a Rússia a aceitar o prolongamento do acordo. As exportações de grãos dos portos ucranianos foram retomadas nesta semana, depois do retorno da Rússia ao acordo assinado no final de julho em Istambul. O tratado, que expira em 19 de novembro, permitiu a exportação de 10 milhões de toneladas de cereais e outros produtos agrícolas desde agosto, o que ajudou a aliviar um pouco a crise mundial agravada pela guerra na Ucrânia. Os chefes da diplomacia do G7 discutiram no encontro sobre o apoio contínuo à Ucrânia, até sobre um mecanismo de coordenação dentro do G7 para reparar, defender e restaurar as infraestruturas energéticas danificadas por ataques russos.